Essa animação não é o original Laptubs. Não queremos lucrar ou bocatar o criador da animação. Todos os créditos estão na descrição. Com isso dito, divirtam-se e se inscrevam no canal! Oh certo! Hora de experimentar essa nova receita de sanduíche que o teu salsicha me mostrou! Doquinho! Oh meu Deus, que cachorro fofo! Quem é o bebidinho, hein? Quem é? É você! Você e carinho, hein? Vou te dar carinho então! Lá vamos nós! Tô chegando, hein? Tô chegando! Ei! Por que diabos me tocou? Você acha mesmo que pode chegar em qualquer cachorrinho e encostar essas suas mãos sujas e cebosas em qualquer um? Eu vou te perguntar de novo... Por que você me tocou? Ahn... Ahn... Você é... Fofo? Então você passa a mão em qualquer coisinha que você vê por aí no parque e acha fofo? Ei! Você é nojento, seu esófono de merda! Quantos cães você já palpou por aí? Eu não sei... Quantos biscoitinhos você já comeu na vida? Desençado! Parece que você não está levando isso a sério, meu cara amigo, se é de autor de cachorro... Já que é assim eu vou te dar uma lição... Pra... Você... Nunca mais esquecer... Chupa! Hã? Vamos lá! Não seja tímido! Chupa o meu lindo... Dedão! Oi, gracinha! Vem! Vem! Vem cá! Vem me dar um glube-glube! Me chupa! Me chupa, por favor! Enxergue sua doce e suculenta saliva, bebê! Vem me dar uma sugada! Me dá uma sugada! Isso! Isso! Vamos lá! Nem tem! Ah, cara! Ah! 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 Ei, meu amigo! Eu espero que esteja se divertindo no parque! Mas é que eu estou meio ocupado recebendo uma chupada fenomenal desse macaco aqui! O... O quê? Aquele é o rei canino Scooby-Doo! Ele apareceu aqui depois de alguns anos! Olá, minha majestade! Me desculpa pela confusão, mas eu estou muito ocupado com o meu dedão aqui! Tentando obter minha doce, doce vingança! Com esse nandertal que acabou de me acaniciar sem motivo algum! Tenho certeza que você está familiarizado com a situação! Afinal, todos os cães sabem da situação! Aquele cachorro que chutou a bunda do antigo rei! É o esquecimento! O grande herege... Salsicha! Acho que não foi um bom momento pra eu ter tocado nesse assunto agora! Mas eu acho que é um bom momento pra terminar o que Salsicha começou! Sem mais biscoitos pra você, Scooby-Doo! Oro tão fatal! Oro dois geta diz, coos! Oro dois? Oro dois? Oro três? Oro dois? Dohes riomutto pra você, doce! Não precisa perder meu até e de manhã! Orobroativo! cnico pro você acha realças de sua vida! Wow Ahn! Quera hoje Ro workflow! O deabo... Ele realmente é o Scooby-Doo? Achei que eu tivesse morrido anos atrás de diabetes! Ele parece tão diferente das histórias que o tio falsicha contou! Nada mal seu tarado pelos coitos, mas neste momento eu estou acertando todos os seus pontos fracos. E você não tem olhos pela nuca! Essa foi uma lesenha! Atrás de você! Não acredito que ele consiga me parar! Não importa... Você... Consegue desviar disso? Ele... Está comendo todas elas? Ei! A gente pode conversar! Eu vou comprar todas as suas temporadas em Q-Ray, então... Por favor, me deixe... Oh meu Deus, e você salvou a minha pele daquele vilão? Como eu poderia te retribuir? Sabe, eu acho que isso não sirva para salvar uma vida... Cadê ele? Você tem que ser um pouco mais específico, cara! Cadê... Eu só sei achar... 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 Obrigado.